Salve, rapaziada! Geração Gamer de volta! Mais um vídeo da nossa série rumo à Copa de 2026 aqui no Bombapet 100% atualizado. Olha só, mano! Grupo da Morte, Inglaterra, Brasil, Nigéria e Gana. Estreamos contra os nigerianos, a gente tava vencendo, tava empatado. Fizemos 2x1 nos acréscimos, a Nigéria foi lá ainda e buscou um empate, cara. 2x2. Agora temos Gana e Inglaterra hoje pra decidirmos se vamos ou não pras oitavas de final. Ah, e só mostrando aqui, ó, que é o nível 6 estrelas, o mais apelão possível do Bomba. E vamos com essa seleção aqui, rapaziada, mantendo novamente o Vitor Roque, mas se ele não render muito hoje, a gente vai ter que botar o cara no banco, né? Até agora ele não tá jogando tão bem nas últimas partidas. E se você tá amando e curtindo essa série de verdade e já chega deixando o seu like, bora bater mais de mil, porque o Bombapet mais do que merece. E quanto mais likes, mais o YouTube vai nos fazer fazer vídeos de Bombapet, que é divertido demais. Ó, e me siga lá no Instagram também pra gente trocar aquela ideia marota. E no Geração Gamer 2, que é o nosso canal de futebol mobile. Galera, tá curtindo pra caramba. Aliás, se você é inscrito no Geração Gamer 2, comenta aqui embaixo, eu sou inscrito no Geração Gamer 2. Boa, Ney. Recuperando. Aí com o Vitor Roque. Escapou. Boa, Vitor Roque. Aí sim, hein? Botou o Rodrigo pra correr. Quem sabe agora a linha de fundo do goleiro sai e ele toca pro Neymar. Milagre! Espetacular! É pouco pra defesa do Ganes. Vamos lá, Ney. Bola com o Rodrigo. Brasil tenta incendiar a partida com o Vini. Silvio Júnior. Bola colocada pra fora. É uma alvadeza. Sobe ali, não acha nada, mas tá com o João Gomes. Rodrigo, Vitor Roque. Pegaram, hein? Pegaram o Vitor de carrinho. Tá caído o juiz. Já deu a falta, mas nada de cartão. A gente bate rápido. Vamos lá, Vini. Com o Rodrigo. Vai, solta a pedrada. Bota no Emerson. Rodrigo passa, pede, recebe. A bola é boa, é de qualidade. Ele enfia ela pro Vini. Ah, mano. Passe no Vini não foi bom. Sulemana disparou. Olha o contra-ataque. Ganes. Era tentativa de cobertura. Mas a gente foi esperto, né? Não saímos com o Alisson. É, Dermilitão ganhou. Tocou. Casemiro. Aí o Vitor Roque tem o Rodrigo. Boa bola. Tabelinha pro mal. Valvadeza. Capou da área ali. Cavou uma excelente falta. Daqui é meio gol pro Ney. Bora, Neymar. Vamos caprichar essa no travessão. No rebote. Vini Júnior. Tem bola na rede. Tem gol do Brasil. O malvadeza tava apagado. Mas ele apareceu no momento certo. Depois dessa bomba no travessão do Neymar. Cobrança de falta espetacular. Mas espetacular mesmo. É a bola na rede com o Vini Júnior. E agora, de certa forma, a gente obriga a Gana a atacar mais. Eles vão vir com tudo pra cima. E já tem a primeira jogada. Emerson bem. Bem demais, Emerson Royal. Aí saída com o Rodrigo. Já viu o Ney. Tentou o drible. Volta no Rodrigo. Também erramos. Marcação deles ali. Deu sorte nesse lance. E é hora de fazer três alterações. Gabi, gol. O Hendrik e o Ayrton Lucas entram na partida. O Gabi pela esquerda. O Ayrton de lateral também por lá. E o Hendrik de centro avante. O Ayrton Lucas recuperando. Tocando ela pro Ney. Aí, mano. É hora de acelerar a jogada. O Gabi aparece. Limpa. Devolve pro Ney. Vamos pra linha de fundo. São dois. Ele limpou. Rabiscou os dois. João Gomes. Aí do Hendrik. É agora. É agora. Vamos lá, moleque. Vamos, Hendrik. Nossa. O Rodrigo quase pega o goleiro. Bateu roupa. E de esparagana agora no contra-ataque com o Sulemana. Ele tenta. O Emerson não deixa passar. E aqui tem o Neyzinho. Já distribui. João Gomes tem um certo espaço pra carregar essa posse de bola. Ele acha o Hendrik. Tentou o tapa. Já veio marcação no carrinho, né? Não deixou nem respirar. Aí o Gabi. Domine. E toca. Acaba. Falta, Gabigol. Neymar na batida. Ele já mandou uma no travessão. Quer meter a cena na rede. Vamos lá, Neymar. Explode na zaga de Gana. Vai sobrando com o João Gomes. Vamos brigando. O Brasil com a posse. Vai terminando a partida. 1x0 aqui. É goleada. Rodrigo com ela. Já passou o Neymar, mano. A bola foi lá no canto e não no Ney. Militão. Não pega. Aí Gana desce. A gente tenta atirar no carrinho. Enfiada de bola para o Williams. Vamos lá, cara. Chega junto, Braza. Não deixa espaço. Não deixa espaço. Na rede. Mais do lado de fora, Endrel. Aê. Ele é perigoso. E vamos, hein. Ayrton Lucas. Pode ter mais uma descida do Braza. Aí o Ney. Devolveu no Hendrik. Tabelinha com o Gabigol. Preparou. Bateu. Guardou. Gabigol. Tem gol. Tem gol do Gabi. 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 Gol para o Brasil. Esse gol é importante demais. Porque dá um saldo a mais para a gente. E pode ser o que vai definir esse grupo. Vai acabar a partida. Ajuizão. Olha no cronômetro. Parece que vai deixar mais um ataque. Olha o Gabi. Olha o Gabi de novo. De cobertura. Ia meter um golaço, véi. Mas ele estava impedido. Vai lá, juizão. Apita. Fim de papo. Brasil soma. Quatro pontos. Agora é duelo direto contra a Inglaterra. E, véi, a gente não está classificado. Tem Nigéria versus Gana. E se a Nigéria empatar, soma cinco pontos. Se a gente perder da Inglaterra, a Inglaterra vai a seis. E a gente será eliminado da Copa. Então, véi, tem muita coisa ainda para a gente sonhar. Na artilharia, o Vini e o Gabigol estão na de expulsa, hein? O Iobi da Nigéria está em primeiro com três. E, véi, o Vitor Roque não rendeu tanto. Eu vou dar a chance para o garoto Hendrik começar essa partida. De resto, é a mesma formação. E olha o estádio como está maneiro. O Brasil está tomando conta da parada toda, né? Torcida ensandecida torcendo para o Braz aqui no estádio. O Inglaterra sabe muito bem que só depende deles, né? É uma vitória simples. Eles estão na próxima fase. A gente já jogamos por um empate. Então, vamos com os pés no chão. A bola está rolando. O Jack Grealish com o Bellingham. É um time muito bom, cara. Categoria e técnica a Inglaterra tem de sobra. Ainda mais com o Harry Kane ali de centroavante. Mentira. Vamos respirando. Luke Shaw. Vai carregar essa. Passou pelo João. Carrega mais um pouquinho. Bate no canto. Alisson. Quase falha feio o nosso goleiro. Inglaterra começa pressionando. Aí, mano. Bola perigosa na área. Testada do Jack Grealish para fora. Vamos tentar uma saída pela direita. Casemiro domina. Já manda para o Neizinho. Esticou forçado para o Rodrigo. Volta de novo, hein? O Emerson passou. Pediu. Emerson Royal. É hora de invadir a área. Deu espaço para o Brasil. Ele toca. O carrinho preciso. Tira a assistência. Vamos bater com o Ney. Uma coxinha para o Rodrigo. Tem opção mais atrás. É o Emerson. Brasil pressionando. Está marcado todo mundo. A gente cava essa falta na malandragem. E o Juizão vai dar o primeiro cartão aí do jogo, hein? Nada, velho. Só conversou. Vamos meter lá na bagunça. Capricha o Neymar. Levantamento o Rodrigo. Não acha nada. E olha o Vini Júnior disparando. A gente não colocou o Hendrick realmente, né? Está o Vitor Roque ali no jogo. Aí o Ney. Vamos adiantando para o Rodrigo. Já passou o Vitor Roque. Posição legal dele, hein? Posição legal. Rolou para o Vini e tira a zaga da Inglaterra. Agora sim vai entrando o Hendrick no lugar do Vitor Roque. Não sei o motivo, mas eu acho que eu substituí. Deu erro, né? Vai, Rodrigo. Vamos, Brasa. Casemiro. Aí o Hendrick. Olha o moleque. Prepara o canudo. Nada. Ele dá o tapa para o Vini. Dominou. Bateu na saída. Vini. É gol do Brasil. Gol de Vini. Malvadeza. Vini Júnior. Olha só o tapa do Hendrick. O Vini tirou do goleiro. O bola foi chorando, chorando. Estufou as redes dos ingleses. E vamos lá. Vem Brasa. Vem Hendrick. O moleque dispara. Já liga o modo turbo. Marcação de um de dois. Ele segura. Espera o Rodrigo. O Rodrigo ficou marcado. Então vamos trabalhar lá com o Neymar. Defendeu o Pinkford. Vini, Renan, João Gomes para cima deles. Bola para o Hendrick. Veio buscar. Limpou bonito. Olha o moleque. Bate. Explode. Volta no Ney. Para fora. O Hendrick entrou bem demais no jogo. E, manos, não sei o que está acontecendo. O Vini está cansando demais. Vem o Gabi e o Nino para um lugar do Brenner também muito cansado. Emerson Royal marcando. Inglaterra pressionando. Aí bola com o Jack Grealish. Olha o Nino. O Nino tomou essa. E vamos que vamos, Brasa. Contra-ataque. Enfiada de bola do Hendrick entre os dois marcadores. Olha o Rodrigo tentando a devolução. Bola não morre não, hein. Não saiu o escanteio. Falta para o Brasa. Já cobrada no Gabi. Gol. Ele vai disparar. Ele acelera, mano. Marcação vem. Olha o Gabi limpando. Ainda com ele no Ney. No Ney para o Rodrigo. Agora vai, Brasa. Vai, Brasa. Na área. Ah, cara. Estava impedido não, velho. Na moral, não estava não. Ih, velho. Olha só, mano. Que loucura. O Bellingham partiu para cima do Neymar. Ia ter um fight, hein. Quase, quase um UFC ao vivo na Copa do Mundo. Clima esquentou. Está tenso os ingleses. Eles estão sendo eliminados. E vão vir com tudo agora. Estão até apelando nas pancadas. Climão, hein, velho. Climão de Copa do Mundo. Aqui o Ney já domina. Tenta. Casemiro também não consegue. É bola que bate. Rebate. Renan Lodge ganha. Aí o Gabigol. Escapou da falta. Aciona o Hendrick. Tenta o calcanhar. O cara já chegou empurrando. Vamos lá, Militão. Tira. Vai, Casemiro. Chega também. Todo mundo na luta. Deu ruim. Olha o Greenwich. Bola enfiada para o Harry Kane. Sensacional. Nossa, tirada de bola. E ela está na fogueira ainda, hein. Dá nem para respirar nessa Copa. Vai acabar o jogo. A Inglaterra ainda busca. O empate pode classificar o time deles. O Brasil segura. 1 a 0. Fim de papo. Invictos na Copa. 6, 7 pontos no total. A gente está garantido. Em primeiro lugar, vamos para as oitavas de final. Olha aí o Rodrigo comemorando. O Alisson também apareceu. Comemora muito o Militão. Todo mundo vai vibrando forte. Olha o Hendrick. Moleque entrou bem demais, cara. Muito bem. Gabigol nem se fala. Está vivendo um grande momento na seleção. E agora que a gente passou para as oitavas, eu quero que vocês deixem nos comentários. Se vocês querem vídeo de um jogo apenas. O das oitavas. Um vídeo com o das quartas. Semi, caso a gente for passando até a final. Vamos ver os classificados. A Nigéria conseguiu a vaga no empate contra a Gana. 5 pontos vão em segundo. No grupo D, Senegal e Grécia. Olha a Croácia de fora, rapaziada. No saldo de um gol. Eles ficaram para fora, né? Paraguai 100% estava demais realmente nas eliminatórias. Mas a Zebraça está para a Holanda. Eles não passaram. E olha o grupo F, França e Uruguai deu a lógica nos dois mais fortes. A Argentina também passou a atuar o campeão junto com a Escócia. É, a Suécia já era. Estados Unidos e Japão passando. Cristiano Ronaldo, se ainda estiver jogando futebol, ele está fora também. Ficou em terceiro. E o Haaland também, né? Com a Noruega lá em quarto. Zero pontos. No outro grupo, o grupo A, Ucrânia. Surpreendente Ucrânia e Bélgica passando. México e Coreia do Sul eliminados. Alemanha 100%. Depois de duas Copas sendo eliminadas na faixa de grupos, eles avançam e vão com a Hungria, né? O Equador das Américas está eliminado. Assim como o Marrocos, que surpreendeu em 2022. Na tabela do torneio, vamos pegar os japoneses nas oitavas. E a Nigéria vai pegar os Estados Unidos. É isso aí, mano. Próximo episódio, tu tá ligado rumo ao título da Copa. Comenta aqui se vocês querem só um vídeo das oitavas ou se querem a continuação, caso a gente for passando. Ou, mano, dois jogos por vídeo, vocês decidem. Tamo junto!